Olá pessoal, neste vídeo vamos apresentar como cadastrar um emitente, como vincular o certificado digital, como emitir uma NFE, como duplicar essa NFE para agilizar as suas emissões, como corrigir uma nota fiscal eletrônica e como exportar o XML que o fisco exige das empresas. Para isso é necessário o credenciamento da empresa junto à Secretaria da Fazenda de sua jurisdição, possuir certificado digital, o Java deve estar atualizado em seu computador, ser cliente cadastrado no SEBRAE também como pessoa jurídica e possuir o emissor de NFE 4.01 do SEBRAE devidamente instalado. Então vamos proceder com o download do emissor. em sebrae.com.br, acesse SEBRAE nos estados, região sudeste de São Paulo, em atendimento ao cliente, no menu lateral selecione emissor NFE e CTE e por fim está no site onde tem mais outras informações sobre os emissores. Clique aqui para fazer o download do emissor, meu computador já tem o Java instalado, então basta eu acessar o login. Também já estou cadastrado, pessoal, minha empresa está cadastrada. Perceba aqui em cima, olha, meu nome de pessoa física e a minha empresa, tá ok? Então ao clicar em download você vai ser redirecionado para o site. Como a intenção aqui pessoal é mostrar os testes, vamos fazer o download do emissor de homologação. Perceba, existe o de produção aqui, tá? E é o 4.01, pessoal. O 3.10 está aqui só para vocês tentarem reaver alguns documentos, mas não é o caso no momento. Então eu cliquei, aparece aqui manter, abro, pois meu Java já está atualizado, o programa começa a fazer a instalação. Posso minimizar aqui a tela. Então pessoal, começa a instalação do emissor e conforme comentado no começo da conversa, nós temos que fazer alguns procedimentos. Então, como cadastrar o emitente? Aqui então vamos começar o cadastro. Então, não existe um emitente cadastrado e é o que precisamos fazer. Clique no botão incluir e preencha as informações. Então, aqui é uma empresa exemplo, nome fantasia preenche se for necessário, CNPJ da empresa, a inscrição estadual da empresa também, por isso precisa, essa empresa precisa estar devidamente credenciada, pois sem a inscrição estadual você não consegue fazer o preenchimento adequado e também não consegue salvar, né? Inscrição municipal também, ela é necessária. O regime tributário, vamos utilizar o simples nacional. A maioria dos nossos clientes são empresas MEI, ME e PP e por muitas vezes elas são enquadradas nesse regime, por muitas vezes, não é regra, né pessoal? Isso o seu contador vai trazer aí as informações necessárias para que você consiga adentrar nesse sistema, nesse regime de tributação mais benéfico para a sua empresa. Então, vamos preenchendo, minha empresa é de São Paulo, município também. Ok, número de telefone, pode inserir se desejar, selecionar uma imagem também, se desejar. Então, vamos apenas incluir. A empresa está incluída com sucesso. Existe a empresa cadastrada agora, mas alguns itens não estão disponíveis. Por quê? Porque a empresa não está iniciada. Então, vamos lá. Vamos iniciar a empresa. Ok, aparece o quadro de avisos, a razão social da empresa, CNPJ, inscrição estadual. O vínculo do certificado agora é necessário para que a empresa consiga fazer a assinatura dos seus documentos. Então, vamos lá. Selecionamos sistema, certificados e eu vou utilizar o repositório de certificados do Windows. Essa é a mais segura, é a mais ágil, é a mais simples, tá pessoal? Para poder saber um pouquinho mais como fazer o vínculo do certificado, vocês podem acessar o nosso site dos emissores que a gente apresentou há pouco e lá tem um vídeo, um tutorial apresentado para vocês que traz todas as informações. Então, meu certificado está aqui, vai ser um token que eu vou utilizar, tá? Então, eu atendo a essa expectativa. Não se esqueça de instalar o driver especificado pela fornecedora e conectar o dispositivo corretamente. Então, está feito. Clico no botão sair. Simples, pessoal. Agora, conforme conversado, vamos emitir uma nota fiscal. Lembrando que esse emissor é o 4.0. Normalmente, quando a gente utiliza ele, existem históricos. Então, no meu caso, eu não tenho as notas de 3.10 aqui, porque não pode, né? O 3.10 é a versão do XML, tá pessoal? Então, nós temos só partir agora a versão 4.0, eu tenho que inserir o documento manualmente. E a minha última nota emitida no emissor 3.10 era a nota fiscal número 198. Então, agora, hoje, dia 30, aqui, ó, vocês podem ver, trouxe automaticamente às 11 horas e 38 minutos. Dia 30, a minha nota é a 199, tá bom? Vocês podem ter qualquer outro número. Então, acho que está claro esse ponto, né, pessoal? Vamos lá. O documento que eu vou emitir aqui é um documento simples. É uma saída. O que é saída? É uma venda, né? Vai sair do meu ambiente ali de produção. Data e hora da saída pode ser preenchido, normalmente. Aqui, a forma de emissão do documento. Existem as várias. Finalidade da emissão do documento. O pessoal pergunta, ah, posso emitir nota complementar? Sim. De ajuste? Sim. Devolução de mercadoria? Também. Sim, sim. Essa nota fiscal, o modelo 55, é pra isso, tá bom? Tipo de impressão? Retrato, paisagem, aí você decide qual é o melhor formato. Consumidor? Vai ser o consumidor final, tá? É uma empresa, eu vou fazer uma operação interna. Poderia ser interestadual, poderia ser com o exterior. Vai ser interna. Tipo de atendimento? No momento, pra mim, não se aplica, mas pode ser presencial. A pessoa veio, buscou e levou o produto. Isso sem muita informação, não tem muito detalhe nesse ponto. A natureza da operação é uma venda. Município de ocorrência, tô vendendo no meu estabelecimento, eu tô em São Paulo. Emitente. Como foi feito o cadastro, ele já carrega. Dê uma olhada, pessoal. Não confunda emitente, é quem tá emitindo a nota. Essa inscrição estadual aqui, ela deve estar representada aqui também na parte superior. Tá ok? Ela se repete. Às vezes o cliente, quando tá preenchendo, tira a informação daqui. Cuidado, né? Destinatário. O destinatário, a gente pode, desde fazer o preenchimento aqui, como consultar, aliás, pesquisar algum cadastro. Então, a gente pode incluir aqui o cadastro do cliente, tem várias informações, a gente pode preencher informações bem simples, como mais complexas, todos os campos. O ideal é que a gente preencha todos os campos, tá bom? Então, eu vou colocar essa informação aqui, ela é uma informação padrão, quando nós estamos emitindo um documento em ambiente de homologação. Tá bom? Isso aqui gera uma rejeição. Se você não informar esse nome, no momento do envio da nota fiscal, o ACFAS encaminha pra você uma rejeição, informando que você está emitindo um documento cujo destinatário é diferente dessa razão social. Então, é só inserir esse nome. Bom, pessoal, estamos falando aqui, eu tô utilizando o de teste, mas o de produção é a mesma situação, tá, pessoal? É, você, no caso de produção, vai inserir a razão social da empresa. Isso é, né, do cadastro do cliente. No cadastro, no caso aqui, como eu estou utilizando um ambiente de teste, eu preciso colocar essa razão social. Tá bom, pessoal? Acho que é, pra ficar claro isso aí, é importante. Vamos preenchendo aqui as informações. Essa empresa, posso colocar aqui, vou colocar em Pertioga. Incluo a informação, a empresa cadastrada, ok? E agora eu posso carregar a informação. Então, notem, pessoal, que agora eu fiz um cadastro e também consegui incluir essa mesma informação. Então, agora eu tenho um histórico guardado. Local de retirada, diferente do emitente. Se você selecionar, você preenche o endereço. De retirada, também a mesma coisa. De entrega, também. Produtos e serviços, vamos lá. A gente selecionava produtos. Código. O código do serviço é um número interno da empresa. Pode ser um número, pode ser qualquer coisa que a empresa identifique. Pode ser letra, né? Que a empresa identifique como necessário. Aqui é o produto. O produto que... Porta papel. Toalha. Aqui é o produto da sua empresa. NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, vincula o seu produto a um código reconhecido no Mercosul. Código 5102, uma venda simples. Unidade comercial. Essa unidade comercial existe uma tabela na CFAZ e que traz essa informação. Quantidade comercial é o que eu estou... O fornecido, né? O que eu estou fornecendo para o meu cliente. Unidade tributária. Normalmente a gente repete, mas pode acontecer que devido a uma exigência do EAN aqui, que é o código de barra dos produtos, ele pode ser diferente um do outro, tá? Mas precisa a quantidade ser igual. Normalmente ela é igual, tá? Total de frete, desconto, total de seguro, aqui é onde a gente põe as informações. Meu frete eu vou colocar 30 reais. Meu código de barra do produto. Importante em alguns casos, obrigatório. Em outros casos, não. Se a pessoa não possuir o código de barra, ela pode digitar sem getim, maiúsculo, tá? Pessoal, em caixa alta. Se inserir, minúsculo, qualquer outra letra não vai aparecer. Valor total bruto, aqui é manual. Coloco lá, 100 vezes a quantidade do produto, né? 500 reais. Perceba, não inseri o valor do frete, tá? Aqui eu não coloco, aqui é o valor total do produto, bruto, tá? Isso aqui precisa estar selecionado, sempre. Se tirar a seleção, esse valor não vai compor o total da sua nota. Daí o restante, pedido de compra, número de item de compra, aí é negociado. Produtos específicos. Se eu selecionar veículo, vai abrir a aba de veículo. Se eu selecionar medicamento, a mesma coisa, armamento, a mesma coisa, rastreio, a mesma coisa, e aí sim vai. Tá bom, pessoal? Número de controle de FCI. Isso aqui é uma ficha de conteúdo de importação. Quem trabalha com importação tem conhecimento do que é. Tributos. Então, vamos para os tributos. ICMS, perceba, já vem selecionado o Simples Nacional. Por quê? Eu coloquei que a minha empresa é do Simples Nacional. Se eu tivesse colocado tributação normal, viria tributação normal, tá? Então, se eu seleciono tributação normal, vem algumas características. Se eu seleciono o Simples Nacional, vem outras características, tá bom? No meu produto, a minha venda vai ser bem simplificada. Então, não tributada. A origem é um produto nacional. Meu IPI, né? Saída não tributada. O código, esse código aqui também é encontrado, existe nota técnica para isso. Seu contador pode te dar essa... Pode não, deve, né? Te dar um respaldo aí quanto a isso. Sem incidência da contribuição. Cofins também sem incidência da contribuição. Imposto de importação, se for o caso. IPI devolvido, quando é uma devolução de nota que tem IPI. ICMS em operações interestaduais. No meu caso aqui, o meu exemplo vai ser uma nota emitida para dentro do estado. Então, não vai ter muita informação. Informações adicionais, declaração de importação, exportação. Rastreabilidade do produto. Então, ok. Aqui, então, está o meu produto. Totais. Lembra que eu falei? R$500,00? Ó, somou o total do frete. Somou o produto, R$530,00. Vai aparecer o total da nota, R$530,00. Para a gente receber. Então, eu vou lá na aba transporte agora. Na aba transporte. Modalidade de frete. Ah, vou fazer aqui. A minha vai ser a contratação de frete por conta do remetente. Então, eu vendi e o meu cliente remetente, ele vai querer pagar. Ele pediu para eu entregar. Então, eu vou entregar para ele lá. A minha empresa de transporte. Pode ser um motoboy. Então, vou colocar aqui. Empresa. Transportadora. Transportadora. Teste. Pronto. Inscrição estadual, se tiver. Se for isento de semestre, seleciona. Bom, o endereço. Vamos lá. O ateste. Unidade federativa. Vai ser daqui de São Paulo mesmo. A minha empresa que está prestando serviço de transporte. Aqui o motoboy é que vai fazer a entrega. O produto, ele será entregue. Aqui as demais abas não se preenchem. Tá bom? Não tem necessidade. Aba cobrança. Na aba cobrança, existe o número. Então, se eu fizer a cobrança do cliente com algum documento que possui o número 15, eu coloco. Tem pessoal que coloca o número da nota fiscal. E aí eu coloco aqui a prazo. Valor original, são aqueles 530. Tem desconto? Não. Nenhum desconto. Valor líquido, 530 reais. Uma nova regra da fazenda veio para dizer o seguinte, não precisa mais colocar nenhuma informação aqui. Se eu quiser deixar isso aqui em branco, eu coloco. Mas eu preencho, eu acho mais simples o raciocínio. Vou aqui em duplicatas. Vou cobrar esse cliente com duas duplicatas. Vai vencer agora uma dia 31 de 1 de 2019. O valor, metade lá, é 275 reais. E ok. E aí uma segunda duplicata, vou cobrar ele. Vou cobrar ele no dia 28 de 2 de 2019. Valor também 275 reais. Ok. Pronto. Tá aqui, 275, 275. Somei. Informações adicionais. Não vou inserir nada. Informações de pagamento. Preciso inserir, tá? Então, qual o meio de pagamento? São outros. Não tem duplicata aqui, vou colocar então outros. Pagamento é de 530 reais. O indicador da forma de pagamento. É um pagamento, vai ser a prazo, né? Então, dividir o pagamento para o cliente. Exportação, compras. Isso aqui são outras informações que no momento não são necessárias. Autorização de download é quando você tem alguém, além do cliente, que vai receber essa nota fiscal, e do emitente que vai querer abrir essa nota fiscal. Então, pessoal, agora eu vou validar, salvar o documento, validá-lo, validado com sucesso, e vou assinar. Só que para eu assinar, preciso do certificado digital conectado à minha máquina. Então, é isso que eu vou fazer agora. Acabei de conectá-lo. Clico no botão assinar. Seleciono o meu certificado. Quando a gente seleciona no repositório, aparecem os vários certificados que nós temos na máquina. Ele pede para digitar a senha. Perceba, ele abriu uma outra janela. Às vezes a janela fica subscrita, fica embaixo do emissor, e isso o cliente não consegue encontrar para assinar o certificado. E aí ele fica parado, sem saber o que está acontecendo. Então, tem que ter essa atenção, às vezes. Vou transmitir o documento. Seleciono o mesmo certificado, e aguardo a transmissão. Mensagem do sistema, enviada com sucesso, fechar. Rejeitada. Por quê? Número de parcela inválido ou não informado. Essa rejeição, o contador tem condições de verificá-la no manual de preenchimento, o manual que é disponível pela própria CFAZ, lá no site da Fazenda. Então, a gente vai corrigir isso. Vou editar. Clico em sim. Vou lá na aba cobrança. Perceba, olha, o erro. Está preenchida a informação. Esse número aqui é o erro. Detalho ele. Se eu pausar o mouse, dá uma olhada, ele aparece a informação que deve ser posta em três algarismos. Então, agora corrigir. 001. Pronto. Salvo novamente o documento. Valido ele. Assino o documento novamente. Não precisei inserir a senha. Por quê? Estou trabalhando com o documento. O emissor eu não fechei. Não passei muito tempo sem movimentar, sem mexer com o programa. Tá bom? Então, olha lá. Transmitida. Foi rejeitada novamente. Soma do valor das parcelas difere do valor líquido da fatura. Rejeição 851. Vamos lá. Será que eu errei o cálculo? Sim. Vamos lá na cobrança. 275 mais 275. Então, pessoal, ó. Valor errado. Somei. Somei errado. Vamos lá. Detalhar. Vou corrigir. 265, pessoal. Não 275. Falta de atenção. Vamos lá. 265. Então, ok. Salvo novamente o documento. Valido o documento. Assino o documento. Seleciono o certificado correto. Assinada com sucesso. Transmito o documento. Seleciono o certificado. E aí, vamos lá. Ok. Fechar. Em processamento na CFAZ. Autorizado. Ufa. Ok. Documento autorizado. Assim que o documento é autorizado, vocês podem fazer a exportação do documento. Tem aqui. E a impressão do DANF. Então, eu clico aqui em imprimir DANF. Não seleciono com formulário pré-impresso. Clico em imprimir. Ele traz para mim o DANF. Está aqui. As informações. O frete. 530. Valor do produto é 500 reais. Mas estou cobrando 530 do cliente. Número de fatura. Descrição do produto. NCM. Tudo aqui. As duplicatas informando. Vem aqui no rodapé. E ok. Então, pessoal. Esse é o trâmite. Aqui vem a informação da importação do XML. Fecho. Só que agora, vamos fazer o seguinte. Vamos duplicar a nota. Lembra que a gente conversou? Então, gerenciar notas. Pesquiso. Não preenchi nada aqui. Não selecionei nada. Então, ele traz a informação. Está aqui a nota fiscal. Autorizada. Precisa estar autorizada para que eu consiga exportar o XML. Olha lá. Documento. 200. Ok. Trouxe a informação. Seleciono a nota fiscal. Perceba, ela está duplicada. Agora, ela vem em digitação. Detalhe a nota. Corrige informações. Para corrigir, clica no botão de editar. Vem aqui. Venho aqui e atualizo a informação. Hoje, eu estou fazendo dia 30 ainda do documento. Então, acaba não existindo muita alteração. Mas o horário, por exemplo, eu demorei aqui. Então, eu coloco 11 horas e 50 minutos. Esse código numérico pode ser retirado. E as informações, as demais, estão todas iguais. É o mesmo cliente. O produto é o mesmo. Os totais. Lembra? Fui corrigindo, corrigindo. Ele arrumou. O documento que eu vou utilizar é o 200. O valor 530 mesmo. As parcelas. Dessa vez, não vou dividir nada. Aliás, não vou nem cobrar fatura. Vamos fazer o seguinte. Ele pagou na hora. Informações adicionais. Nenhuma informação. Venho aqui, informações de pagamento. Detalhe. Ele pagou, dessa vez, em dinheiro. 530 reais. À vista. E ok. Posso voltar aqui. Salvo. Valido o documento. Assino. Selecionando o certificado correto. Transmito. Documento vem autorizado. Aí, pessoal, vamos aproveitar e falar sobre correção de nota. Tá? Ó, a informação da fazenda. Trouxe pra gente automaticamente. Vou fazer uma correção nessa nota fiscal. Então, carta de correção. Vou informar qual é a correção. É... Não sei se vocês perceberam. Existiu... Existe uma lei. A lei da transparência, né? Onde a gente tem que informar qual é o... A carga tributária na minha venda. E eu não coloquei isso. Então, eu vou colocar aqui. Ó, lei tal. Fala sobre valor aproximado de tributos. Isso aqui não aumenta o valor a ser pago. Não faz nenhuma diferença em termos de... A receber do cliente. Mas... É... É a transparência. A gente deveria ter informado. Então, coloco aqui envio. Seleciono. O documento. Tá aqui corrigido. Mandei a correção. O sistema autorizou. Tá verdinho já. Essa carta de correção eu posso verificá-la aqui. Algumas pessoas pedem. Ah, eu preciso imprimir o documento. Você pode imprimir a tela, por exemplo, e encaminhar. Porque não existe layout. Tá? Para uma carta de correção. Ou acessar o site da Cefaz. E ir lá fazer a pesquisa do documento. Tá? É... Digamos que agora eu vou cancelar o documento. Percebi que não deveria ter emitido por algum motivo. Então, insira a justificativa. Erro de faturamento. Aí... Perceba, pessoal. Se eu... Eu tenho que digitar, ó. No mínimo, 15 caracteres. Digitei menos. Não aparece o botão enviar. Tá? Então, enviar. Estou cancelando a nota dentro do prazo das 24 horas. O material não saiu da empresa. Não houve transporte. Então, eu posso cancelar o documento. Tá aqui cancelado. Ok? É... Exporto o cancelamento, se for o caso. Encaminho para o contador. Agora, vamos fazer a exportação de uma nota. Tá? Vou pegar aqui a nota autorizada. Então, essa nota eu preciso encaminhar para o meu cliente. Como eu faço o encaminhamento? Então, preciso selecioná-la. Clico no botão exportar. Mando o arquivo XML, que é o que a fiscalização solicita. Procuro uma pasta para arquivar a minha nota fiscal. Vou no usuário XML e ok. Posso alterar o nome do arquivo. Não vou fazer essa alteração, porque fica mais fácil eu conseguir identificar a chave de acesso. E fecho. Pronto. Esse arquivo, ele pode ser encontrado lá na sua pasta de downloads. Eu vou abrir aqui uma telinha. Nessa tela, onde eu guardei o arquivo, né? Então, nessa tela eu procuro lá o usuário. José. Guardei na minha pasta XML. Existem clientes cuidadosos, colocam em pasta janeiro, fevereiro, eles dividem as pastas, né? Então, essa é a informação. Eu seleciono, copio e mando para o meu cliente via e-mail. Posso mandar esse arquivo junto com o DANF. Aí, quem manda é o cliente, o procedimento, como é trabalhado aí na sua empresa. E aqui é o XML, ok? E, pessoal, então é isso. A ideia desse vídeo era essa. Trazer para vocês algumas possibilidades aí. Então, para saber mais, informações sobre o emissor, acesse o nosso site em emissoressebraesp.com.br.